Bom, indiscutivelmente, quando você quer construir, deseja e trabalha para construir uma sociedade plural, cidadã, sem preconceitos, que combate o racismo e pratica isso dia a dia, envolve, evidentemente, a educação como uma base de construção social essencial. Só que não é só isso. O espaço da família, o espaço da cidadania de forma mais ampla e o seu significado mais abrangente, também tem um papel relevante. O ex-ministro Cristóvão falou há pouco sobre os desafios para a educação básica no Brasil, são vários, evidentemente, se eu pudesse aqui enfatizar e destacar alguns pontos, eu elencaria a questão da alfabetização, infelizmente, a alfabetização no Brasil ainda é um desafio, inclusive para as crianças que estão na fase da alfabetização, e quando você tem uma criança mal alfabetizada, essa criança vai comprometer toda a sua vida educacional, eu passaria também pela questão da formação dos professores, a política de formação de professores no Brasil precisa ser reformulada e fortalecida, com a valorização desses. Quando você fala em preconceito, quando você fala em racismo, quando você fala em conceitos de cidadania plena, você tem que envolver e abraçar a sociedade. Aliás, a educação no Brasil, para ser transformadora de forma verdadeira, ela precisa ser abraçada por todos, não uma preocupação de poucos, mas uma preocupação e um engajamento social de todos os brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.